Mais uma reação no seu canal, meu canal, nosso canal, deixe o like e inscreva, pera aí E hoje vamos regir um canal chamado PJ, que é Yoko Trap One Piece Com a participação do Tao, Second Time, Akash Cruz, Amaya Abreu, Ninho Oficial e o JKZ Então, vamos lá, pera aí Deixa eu ver que tá aqui Vamos lá, 3, 1 e play Salve gang, se liga, olha essa peita do Zoro bolada, mano E agora, olha esse boot dripador do Luffy Curtiu? Essa e outras variedades, tô só encontrando na Shop Craze Use meu código FLAWCHIN e consiga 5% de desconto Tamo? Tchau, tchau Conhece com o Shanks Caraca, é muito foda Agora é o Big Man Você não é a melhor mulher A única mulher entre eles e o Yonkou Depende comigo, o tempo fechou Eu vou te ver, eu quero ver quem vai ganhar Vem meus na minha cabeça, só broca que aceita Aqui no final da batalha, você vai ter que respeitar Mexeu com minha tripulação Vai cair em declínio Se um dos meus filhos encostar Vai direto pro chão Pode tentar fugir Desespero é verão Faço terror desses meus sujeitos Caraca, mano, é muito bom Luffy agora Não, cara, eu devo pelo grande sonho Bati um dragão azul lá em um ano Num campo de batalha vai sobrar nenhum, hein Como, como o nome Não valeu a tudo, hein Nunca duvidi que eu vou me tornar um rei Vou chegar na Gold Line e vou dominar você Sou capa que é o mais forte Como o KD Love derruba a marina e forte Mexei com meu bando, sabe que no fim é morte Avistão minha bandeira, inimigo já se morre Por a determinação Nunca dêpe de sorte São os meus procurados da marinha Minha cabeça vale milhões Caraca, velho, é muito bom Caraca, velho, é muito foda, velho Caraca, velho, é muito bom 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 Agora é barba branca, velho, muito foda, velho Caraca, velho, muito foda Caraca, velho, muito foda Muito foda, velho Caraca, velho, muito foda Ah, agora que chegou, velho, Taos Caraca, Gold Rogers Caraca, velho, muito foda Caraca, velho, muito foda Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho, muito foda Mano, muito foda, velho Ficou muito foda, mano Caraca, velho, o PJ arrasou, velho Ficou muito foda Mas a pergunta é, o Gold Rogers era em on-call, velho Caraca, velho, porque tipo Ninguém, não foi falado que ele era em on-call, velho Ele era, porque tipo Se fosse hoje, ele seria em on-call muito fácil Mas então, esse foi o vídeo Para até gostar, deixa o like Ativa o sininho Tchau E fui, tchau